Como você percebe a distribuição de seguros hoje no Brasil? O corretor é peça fundamental nessa distribuição. As regiões onde eu sou responsável, Minas Gerais, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país, são regiões, economicamente falando, que estão em uma ascensão muito boa, com possibilidades muito boas, por isso dá importância de estar se desenvolvendo e trabalhando em cima dessas regiões que têm um altíssimo potencial de crescimento e eu enxergo onde a maioria do mercado vai estar com crescimento acima da média. O que o corretor de seguros precisa fazer para vencer? O corretor precisa ter foco no cliente, acompanhe as novas tendências, os novos comportamentos do seu público, principalmente a questão do desenvolvimento digital, que é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que vai ampliar o seu horizonte de atendimento, vai fidelizar cada vez mais clientes. De que forma o corretor de seguros deve enfrentar as ameaças à sua atividade? Nos momentos de adversidade, são onde as melhores oportunidades aparecem. Nesse momento é fundamental que o corretor demonstre para os seus clientes a importância de um seguro bem feito, bem executado. Muito importante também que ele acompanhe as novas tendências do mercado, tem uma visão 360 graus para que, em vez dele cair em uma situação de crise, ele consiga manter os seus clientes e ele amplie muito mais o seu negócio. O corretor de seguros pode auxiliar no desenvolvimento do mercado? O corretor de seguros deve auxiliar nesse desenvolvimento do mercado. A troca de experiências e informações entre os corretores e o mercado de segurador é fundamental para que a gente consiga enxergar esse mercado de uma forma 360 graus, para que a gente consiga entender as oportunidades existentes. É o corretor que conhece os seus clientes, é o corretor que conhece esse mercado muito bem. Qual o próximo passo? Estar atento às novas tendências e comportamentos do mercado. Atualizar-se em relação às novas ferramentas digitais, principalmente, que vão propiciar com que ele mantenha o seu negócio e amplie através de novos produtos e novas regiões geograficamente falando. O futuro é este. Estar sempre presente junto aos corretores, mas estar pensando no futuro e ampliar através das novas ferramentas que o nosso novo mundo nos possibilita. Legenda por Sônia Ruberti